Bom dia, boa tarde, boa noite, horário que você estiver no vídeo aí ó, deixa aquele like, se inscreve no canal aí ó, vamos aqui apresentar os objetos aqui do móvel rústico aí para vocês, beleza? Se você está gostando dos meus vídeos aí ó, se inscreve aí embaixo aí ó, deixa seu like, se você estiver gostando eu vou postar mais vídeos sobre esses objetos e outras coisas melhores aí né, vamos ver aqui hoje aqui, beleza? Vamos, se inscreve no canal é nóis, ó os objetos que tem no móvel rústico aqui ó, variado aqui ó, tá vendo? Essa boneca aqui ó, essa boneca feita de, daquela, é uma, é ó, uma capaça, não sei, aí ó, olha o que que isso, torna o valor dessa objeto aqui ó, para você quiser comprar para decorar sua casa, o seu escritório, você vai, vai desembolsar 35 reais, beleza? Tem uns pequenos aqui ó, tem uns pequenos aqui ó, que no momento, é, varia ó, essa galinha aqui ó, tá vendo essa galinha aqui ó, o valor dela aqui ó, essa capacinha aqui ó, de forma de galinha ó, essa aqui ó, o valor de 12 reais, beleza ó, bonita né ó, aí ó, e aquela que eu falei para vocês, essa aqui ó, essa de bucheta aqui ó, ó, olha aqui pra você, ó, aí ó, isso aqui é no valor de, 35 reais, 35 reais, para você decorar sua casa, venha ver também, que vai gostando, vai se inscrevendo aí, beleza? E tá vendo isso aqui ó, esse objeto aqui ó, a bomba branca da paz aí ó, de Deus, a bomba de Deus, ó, que é no valor de 25 reais cada um, a unidade ó, 25 cada um, a unidade aí ó, E tem esse quadro aqui ó, esse quadro aqui ó, rally invenso ó, esse quadro aí ó, esse quadro aí ó, esse quadro aqui ó, rally invenso aqui ó, se você quiser comprar ele aqui ó, um valor de 300 reais, para decorar sua sala, seu escritório, beleza? Aí vem aí ó, e varinha aqui em cima aqui ó, transforma aqui ó, 40 reais para você decorar sua casa, beleza? Vamos ver mais outras coisas aqui ó, você que é, torce para o Curitiba, torce para o que mais? Torce para o outro time, se você quiser decorar sua área de fazer churrasco, beleza? Torce para a frente da sua casa aí ó, tem esse aqui também aqui ó, quem torce para o coxa aí ó, Curitiba aí, beleza? E tem esse aqui também ó, para você decorar sua casa ó, tem esse aqui ó, torce do Curitiba aí, quem é torcedor do Curitiba aí ó, 65 reais esse quadro aqui ó, E tem esse aqui ó, a frase aqui ó, vou cuidar da minha saúde porque da minha vida outros cuidam, aí ó, também aqui ó, 70 reais esse aqui ó, beleza? 70 reais, ó, tem ó, quem torce para o Furacão aí ó, Atlético Paranaense ó, tem esse aqui também ó, 70 reais esse aqui ó, para quem torce para o Atlético Paranaense ó, Paranaense, tem essas cabeças de cavalinho aqui ó, 70 reais ó, do boi, tem esse aqui ó, quem gosta de tomar uma pinguinha aqui ó, pinga né, pinga, cachaça ó, no valor de 50 reais aí, beleza? E tem essas tábuas de carne aqui ó, essas tábuas de carne aqui ó, valor de 30 reais cada uma, beleza? Se inscreve aí no canal aí ó, vamos vendo aí ó, ó, esconde a cerveja, o gerro está chegando aí ó, para o seu sogro aí, beleza? Vai inscrever no canal aí ó, vai fortalecendo a gente aí ó, beleza? Vai fortalecendo a gente aí ó, ó, variadas coisas aí no canal aí, é nóis, toys, aí ó, quem é palmeirense, torce para o Palmeiras ó, tem esse aqui ó, para o torcedor do Palmeiras aí ó, tá vendo aí ó, 250 reais isso aqui ó, esse quadro aqui ó, caçava com esse peixe, e mais o escudo do Palmeiras aí, beleza? Escreve no canal aí ó, vai deixando aquele like lá, e quem é? Torce para o peixe, peixe santista, tem esse aqui também ó, para quem torce para o peixe, para o Santos ó, é 250 reais também ó, tem o escudo do, escudo do Santos, mais um peixe aí ó, beleza? E tem esse boi aí ó, esse boi lindo aqui ó, esse boi aqui ó, esse boi aqui se você quiser comprar ó, esse mini boi aqui ó, 350 reais aí, beleza? Qualquer coisa aí ó, deixa seu like, seu comentário aí embaixo aí ó, que eu passo o endereço certinho para vocês aí, tchau, obrigado, inscreve no canal aí, é nóis, mais um vídeo aí para vocês. E aí E aí